Bom, e olha só essa história, um vídeo que mostra uma menina de 12 anos de idade treinando ginástica na laje de casa no Morro do Borel, viralizou nas redes sociais. A Amanda Martins mostra agora pra gente. Uma laje, uma barra de metal improvisada, muita desenvoltura. E em menos de um minuto a Ana Luíza mostra todo o talento. É participar das Olimpíadas representando o Brasil. O vídeo foi gravado por um vizinho no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no último dia 3. E rapidamente viralizou na internet. Mas antes disso, já tinha rodado por toda a comunidade. Quando eu estava passando, aí as pessoas falavam assim, Ana, eu vi seu vídeo, parabéns, está famosa. Apesar da habilidade com os movimentos, a ginástica artística só entrou na vida da menina no ano passado, depois de muita insistência. Bom, a Ana tinha 9 anos quando ela iniciou na ginástica rítmica na Vila Olímpica da Mangueira. Ela sempre treinou, gostava muito, mas o olhar dela sempre foi para a ginástica artística. A Ana Luíza viu o sonho da ginástica artística se tornar realidade quando entrou para o Fluminense. Logo de cara, levou um ouro na trave e um bronze no solo. Ela acabou sendo dispensada por causa da idade. Mas desistir nunca esteve nos planos dela. Sem lugar para treinar, ela voltou a praticar a ginástica na laje de casa. E conseguiu uma bolsa integral nessa academia em Vila Valqueira e na Zona Oeste do Rio. A rotina é puxada, mas não se tornou um empecilho. A gente pega três ônibus para vir e três para voltar. Uma menina super disciplinada, super focada. E o olho dela brilha, sabe? Quando ela chega no lugar e o olhinho dela está brilhando. Toda dificuldade não desanima a Ana a lutar por aquilo que ela mais sonha. O meu sonho está na seleção brasileira trazer muitas medalhas. Medalha pela casa.